Oi cheirosas, hoje eu venho trazer pra vocês uma resenha especial de fragrância nacional que traz um cheiro único, sofisticado e muito especial. Hoje eu quero falar pra vocês um pouquinho desse lançamento da Ciclo Cosméticos que levou o meu coração. Gente, esse daqui é o Atina da Ciclo, uma fragrância que transborda esse cheiro sofisticado, o famoso cheiro de rica, tá aqui, numa fragrância nacional, gente. Vou borrifá-lo e vou falar pra vocês um pouquinho sobre as notas do Atina. Gente, esse perfume é fantástico, ele já sai aí com o lado suculento, picante, esverdeado, a gente vai ter esse lado de acorde verde que traz essa refrescância, cassis, picância de pimenta rosa, que traz um toque bem especial, uma especiaria mais fria, gostosa. Temos também aqui a suculência da manga, da ameixa, que acrescenta aí um frescor frutado. Conforme a fragrância vai evoluindo, a gente vai ser aí presenteada com um buquê de rosas envolventes. Vamos ter aí a rosa turca, a rosa de graça, que traz um lado muito especial ao perfume, deixando ele único, elegante. Temos a flor de lótus, que vai trazer esse lado mais diluído, mais delicado floral. E a orquídea brasileira, que traz um pouco da sua cremosidade, do seu lado meio amendoado. Gente, esse perfume é divinal. Na base temos musgo, que acrescenta esse lado mais elegante, profundo. Temos âmbar, que traz um pouquinho de calor. E o patchouli, com sua profundidade um tanto quanto amadeirada, mas super bem dosado. Gente, uma fragrância pra te representar em todos os momentos que você quiser se sentir aí, única, sofisticada, chique, elegante, use a tina. Porque esse perfume aqui é uma aura de sofisticação. Disponível pra vocês no site da Ciclo Cosmetics, vou deixar na descrição desse vídeo. Vale muito a pena conhecer esse perfume. Tchau.